Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Desde as 7 horas da noite de ontem, mais de 1 milhão e 600 mil estudantes já fizeram inscrição no sistema de seleção unificada, o SISU, do primeiro semestre de 2017. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Olá, Luana. Olá, Roberto. Boa tarde novamente para você. Bom, os estudantes podem fazer a inscrição até a próxima sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Eles podem se inscrever no sistema de seleção unificada, o SISU. O SISU oferece cerca de 230 mil vagas de graduação em universidades, institutos e centros tecnológicos federais e estaduais de todo o país. Podem se inscrever estudantes que concluíram o ensino médio e tiveram nota acima de zero na redação do Enem. Agora eu vou atualizar os dados que você deu aí na cabeça, Roberto, porque a gente tem agora uma informação mais atualizada do Ministério da Educação, que dá conta que até às 13 horas de hoje, dessa quarta-feira, o sistema recebeu mais de 1 milhão e 600 mil inscritos e mais de 3 milhões e 160 mil inscrições. Isso porque cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Por meio de nota, também o Ministério da Educação esclarece que as falhas relatadas para acessar o sistema de inscrição do SISU já estão sendo sanadas e a previsão é que até o fim do dia de hoje o sistema volte à normalidade, Roberto. Ah, muito bom, Luana. E ainda sobre educação, muita gente termina a faculdade sem ter feito o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. Conta pra gente aí como que fica, o que essas pessoas têm que fazer para não ficar sem diploma. Pois é, Roberto. Essas pessoas têm até o dia 31 de janeiro para justificar a ausência no exame. A justificativa deve ser apresentada na própria instituição de ensino em que o estudante está matriculado. Se ele não fizer essa justificativa, segundo o Inep, não poderá colar grau. Dos 216 mil estudantes habilitados a fazer o Enad no ano passado, pouco mais de 20 mil não fizeram o exame. O Instituto também alerta que os alunos que não preencheram o questionário do estudante também estão irregulares e podem não colar grau mesmo tendo feito a prova do Enad. No caso desses estudantes, é preciso que eles preencham esse questionário que está disponível na página do Inep até o dia 22 de fevereiro, Roberto. Então é bom não deixar para a última hora correr enquanto é tempo. Obrigado, Luana, pelas informações. A dívida pública federal cresceu 11,5% em 2016, fechando o ano em 3 trilhões e 113 bilhões de reais. Mas mesmo com o aumento, o resultado ficou dentro do previsto pelo Tesouro Nacional. Para um país se financiar, recolhe impostos. Mas nem sempre os tributos são suficientes para cobrir as despesas. Por conta disso, são buscados recursos no mercado por meio da venda de títulos públicos, que funcionam como um cheque pré-datado. Ou seja, o desconto ocorre no futuro. Mas o governo leva a mercadoria na hora, com uma injeção imediata de dinheiro na economia. Estes financiamentos formam a chamada dívida pública. Em 2016, essa dívida chegou a 3,113 bilhões de reais, o que representa um aumento de 11,5% em relação a 2015. Em termos nominais, a dívida é algo natural que aumente. Agora, se a gente pensar 11,5% é muito ou pouco. É um número muito próximo à taxa de juros da Selic. O endividamento no ano passado ficou dentro do plano anual de financiamento, que tinha como limite 3,3 trilhões de reais. O Brasil emprestou menos de bancos, mas aumentou os empréstimos de fundos de pensão, que administram contribuições de servidores públicos para a hora de se aposentar. O aumento da dívida pública no ano passado ocorreu por conta do refinanciamento de quase 100% dos títulos que venceram, além do pagamento de juros. O governo também voltou a emitir títulos no mercado externo, depois de quase um ano e meio fora dessas operações. Para o Ministério da Fazenda, o cenário não é ótimo, mas o governo trabalha para melhorar o perfil da dívida e reduzir os vencimentos a curto prazo. Tanto que a expectativa é que só 20% das dívidas sejam cobradas em 12 meses. Já em relação à necessidade líquida de financiamento para 2017, descontadas as receitas previstas no orçamento, é de 655 bilhões de reais. O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e posteriormente a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos. E para 2017, o Tesouro Nacional estabeleceu um limite para a dívida de 3,6 trilhões de reais. Empresas iniciantes que precisam de um pontapé inicial para alavancar os seus negócios podem tentar uma vaga no Inovativa Brasil, programa de aceleração de startups. Quem não quer ter seu próprio negócio? Marcelo foi em busca desse sonho e conseguiu. Hoje ele é dono da Autobar, uma startup que desenvolve e fabrica bares robóticos. Uma máquina que faz a festa dos drinks por meio de um aplicativo de precisão. Na cabine nós temos um sensor, ou seja, ele não serve, não faz nada se não tiver um copo. E aperta o servir. Então ele vai dosar automaticamente cada insumo, até dar a quantidade desejada. Uma startup é uma empresa com ideias inovadoras e promissoras que está associada à tecnologia. Para crescer, precisa financiar seus projetos que se mostram sustentáveis e lucrativos. A empresa de Marcelo é uma startup, está no mercado há três anos. Mas para chegar até aqui, ele teve ajuda. Marcelo participou do processo de seleção do Programa Inovativa Brasil, que dá cursos online, palestras e oferece orientações para empreendedores iniciantes e pequenas empresas inovadoras. E tudo foi de graça. Tem várias outras startups também lutando para crescer, lutando no mercado, que enfrentam os mesmos problemas e mesmas dificuldades que a gente enfrenta. E para a empresa foi sensacional porque a gente fez muitas parcerias, muitas parcerias boas para o resto da vida. Agora o programa está com inscrições abertas para novas ideias. Basta acessar o site oficial e se candidatar. São 300 vagas para capacitação, mentoria e possíveis contatos com investidores. As inscrições terminam em 20 de fevereiro. São diversos perfis de startups que participam e de empreendedores que entram no Inovativa, que vão desde universitários, empreendedores saindo da universidade, professores e pesquisadores que já têm uma tecnologia, pessoas de mercado que conhecem o mercado, que largam tudo para montar o seu negócio e estruturar a sua startup. Desde 2013, quando o programa Inovativa Brasil começou, já se inscreveram 5.700 startups. Só em 2016, foram mais de 2.500 inscrições em todo o país e 600 foram selecionadas. O governo já investiu no programa R$ 6,8 milhões. Segundo o secretário substituto de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a intenção do programa é preparar as empresas para não perder oportunidade no mercado. E se forem selecionadas, elas vão participar e entrar no ciclo de aceleração do programa, que é gratuito e aberto a todo o país, todas as regiões do país e para todos os setores. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto